Olá pessoal, estou vindo hoje com uma carimbada especial. Estou usando esta placa aqui e a gente vai fazer umas carimbadas. Já pintei aqui minha unha de branco para ficar uma melhor visualização e vamos fazer esta carimbada maravilhosa. Vamos lá pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E um da China. Que eu não estou lembrando o nome agora. Mas super aprovada. Aprovadíssimo. Muito feliz com essa carimbada. Belíssima. Que fofa. Muito fof. E esse foi mais um vídeo. Tchau, galerinha.